Esse Pagode Uma meretriz me parou Com menos de um vintém Conheço os prazeres do amor Não fiz o que ela ofertou Neguei sair sorridente Fugindo de um camelô Que é garimpo no bolso da gente Conhece quem anda por lá Lá na estação da luz Lá na estação da luz Outra vez vou dizer pra marcar Lá na estação da luz Lá na estação da luz No curto caminho que vai Do dopes até o metrô É gente que não acaba mais E algum trombadinha levou A bolsa de algum peregrino E o meu pagamento também Já não vou na José Paulino Comprar um presente do meu bem Só compra quem tem pra gastar Lá na estação da luz Lá na estação da luz Só compra quem tem pra gastar Lá na estação da luz Lá na estação da luz Tem jogo de azar na calçada Derrota até bom jogador Tem gente que também não faz nada Trajado tal qual um doutor Cabeça girando e fumaça Desgraça que o homem plantou E hoje quem passa na praça Confunde perfume com vapor Tem gente que vai passear Lá na estação da luz Lá na estação da luz Tem gringo que vai passear Lá na estação da luz Lá na estação da luz Outra vez vou dizer pra marcar Lá na estação da luz Lá na estação da luz Malandro vai ter ambulado Lá na estação da luz